Tchê, protege o arito, que falou Abdié, sabe que na vida dizem que os sonhos são de borla, mas dá sempre um preço pois mesmo os sonhos se tornarem realidade Eu tenho sonhos, que só dinheiro pode comprar Mas eu tenho sonhos, que só dinheiro pode comprar E nada nem ninguém, me pode impedir de sonhar Puto da linha de cintra, mas quero que o mundo todo me sinta Num raço de quinta a quinta, para ver santos dos trinta, a gente compra quinta Eu disse a Deus, me dá saúde, o resto eu busco Eu já vi tudo, manda, vi que eu não me assusto Cuspir à toa pode ser impróprio Mas hoje eu pago a renda porque eu custo Não tive muito na minha infância Agora quero tudo e a cota diz que isso é ganância As miúdas não existiam, era só distância Agora sou importante, qual é a importância? Eu sou fama, mama, por isso é que eu me esforço Um espelho me disse que a beleza está no bolso Não sei se é verdade, mas mesmo assim eu ouço Quando eu consegui não é meu, dona Rosa é nosso Tira! Hey, meu filho dinheiro não é tudo Eu disse mãe eu sei Mas eu tenho sonhos, que só dinheiro pode comprar Mas eu tenho sonhos, que só dinheiro pode comprar Eu tenho sonhos, que só dinheiro não é ninguém Porque podem poder sonhar Quando era puto queria ser piloto Agora bumbo é pra comprar um avião e um piloto Na estrada do sucesso de autocarro ou de moto Familiarizado com dificuldades podíamos ser primotos A vida é com um casino, fiz uma grande aposta E vou ganhar pra ter um guarda-costas com guarda-costas Ou um motorista que tenha um motorista E conhecer o mundo de cor, mesmo sem ser racista Minha mãe me disse, nesse mundo deves saber andar Eu disse mãe, já sei correr, não quero abrandar Hábito faz costume, costume faz tradição Não algum sonho meu maior que a minha ambição Atrás dos meus sonhos, trabalho horas extras E o meu sal agora me abre umas portas que chaves mestras Na vida tudo tem preço E na minha, eu quero conseguir sem que lábio ou paquinha Ei, na vida o dinheiro não é tudo Eu disse mãe, eu sei Mas eu tenho sonhos, que só dinheiro pode comprar Mas eu tenho sonhos, que só dinheiro pode comprar E nada nem ninguém, não pode impedir de sonhar E nada nem ninguém, não pode impedir de sonhar E nada nem ninguém, não pode impedir de sonhar E nada nem ninguém Eu não me lembro de fazer isso Eu não me lembro de comprar Eu só dinheiro pode comprar Ghetto Ace Ghetto Ace Reduction 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 Reduction